Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior que eu postei, eu falei sobre a Tauã Branca, né? Parti ela com vocês, mostrei os detalhes. Então, para quem não assistiu, corre lá assistir. Hoje eu estou com duas variedades aqui, a Giant Star Red e a Indonésia. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a Giant Star Red, mostrando os detalhes dela para você, partindo, vou estar pesando também. Então, quem estiver gostando, deixe seu joinha, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá? Essa daqui é a variedade Star Red de Ante. Ela deu um fruto bem grande, comparando com a minha mão. As escamas delas são bem curtinhas, como vocês podem ver. Eu não provei ainda essa variedade, é a primeira vez que está dando aqui, né? No meu pomar. Ela até começou a rachar, por isso que eu não fiz o vídeo dela colhendo, porque está chovendo muito aqui na minha região, e acabou que não deu certo fazer o vídeo colhendo, mas vou fazer o vídeo aqui partindo ela com vocês. Vou estar pesando, né? Alguns seguidores aí do canal pediu para mim pesar. Vamos ver quanto que vai dar. Deu 646 gramas. É um fruto bem... Bem grande. Bem pesado. Parece até que tem mais do que as 646 gramas. Bom, pessoal, agora vou estar apertindo ela para vocês verem por dentro. Nossa, gente. Muito bonito esse fruto. Muito lindo por dentro. A polpa é vermelha. Tá? Às vezes, por causa do vídeo, pode alterar um pouquinho a cor, mas a polpa é vermelha. A casca não é grossa. A casca é fininha. Olha a comparação com o meu dedo. A casca é bem fininha. Bem bonita. É um fruto suculento, olha. Está dando para ver no vídeo. Bom, agora vamos provar, né? Vamos ver que gosto. Se vai ser doce, se não vai ser... Deixa eu só focar aqui, que não estou focando direito. Aqui. Muito bonito, gente, esse fruto. Então, vamos lá provar, né? Bom, pessoal, agora vamos provar a Giante Star Red. Vamos lá. A casca dela é bem fininha. Bom, pessoal, igual eu falei, eu não tinha provado dela ainda aqui no meu pomar, né? Foi o primeiro fruto que deu. Eu já me adiantei, mediu o Brix aqui para vocês. É um fruto que ele tem um pouquinho de acidez, né? Mais perto da casca ele vai tendo um pouco de acidez. E... Mas é um fruto agradável ao paladar. Ele é bem... É assim, ele tem acidez, mas... Ele também tem a... Como eu posso dizer... A sua doçura, né? Mas ele não é um fruto, assim... Doce, tá? O Brix dele deu 15. Apesar do Brix não ser tão alto, né? No meu ponto de vista. É um fruto que eu compraria, que eu comeria. E é um fruto bonito, né? Um fruto grande. Então, eu gostei. Na minha opinião, é um fruto... Um fruto bom. E a polpa dele não é... Assim, daquelas polpas que derretem na polpa. A polpa dela é mais firme. Bem mais firme. Em comparação... Por exemplo, ao vídeo anterior da Taiwan. Eu nem falei da polpa dela, se eu não me engano. A polpa dela, da Taiwan, daquelas que... Que derretem na boca, né? Essa daqui não. Essa daqui já é mais firme. A polpa é mais firme. Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E... Deixe seu joinha pra ajudar aqui no canal, tá? E até mais. Até o próximo vídeo. Beijos!